Tinha-se um corpo gestor para a liberação de grandes eventos, principalmente, que encontrava dificuldade a cada realização de eventos. Eu digo isso porque eu também trabalho nessa atividade. O que fazer para que você consiga incentivar as pessoas também a trabalhar com essa alternativa e aí sim a iniciativa privada também, sendo um cliente do município, recolhendo os impostos, criando alternativas para a cidade e tudo mais. Mas é também um objetivo da sua gestão nessa pasta dar condições para que as pessoas tenham mais condições de trabalhar nessa área? Amigo, eu já... eu acho que ela tem que ser revogada. Nesse próximo 100 dias nós vamos trabalhar essa revogação e um ajuste no teor dessa lei que não seja impedimento para o desenvolvimento da área cultural. Então, espere que nós vamos revogar. O prefeito logo, logo está mandando, vai estar mandando uma mensagem à Câmara Municipal para refazer e dar mais possibilidade dos produtores culturais terem suas atividades da forma que está, nem o município consegue fazer. É uma lei que é impeditiva. Ela não contribui. Ela não ajuda a produção cultural. Porque quem não ajuda, mas não atrapalha, também já está ajudando. Agora, quem não ajuda e atrapalha bastante, dificulta. E o pior, nem o secretário, né? É a lei que impede. É o sistema que foi implementado. É o sistema que foi implementado. E se enraizou de tal forma que existe certa resistência para não mudar. Mas nós vamos mudar. Pode ter certeza disso. O Campo, você pega a secretaria no momento em que já estamos trabalhando acerca da possibilidade de haver ou não o carnaval. O calendário é carente. Algumas coisas acabam acontecendo. Agora, o carnaval é inevitável. Já aconteceu vários anos de não acontecer o carnaval por falta de incentivo do município. Como é que está sendo visto isso? Você já teve tempo de tomar par dessa situação? Olha, eu estou muito feliz que nós vamos fazer o carnaval. A classe vai fazer o carnaval. O papel nosso, o papel do poder público, não é dizer que vai realizar ou não. Ele tem que facilitar a realização. A gente também, eu quero, eu estou mudando essa mentalidade. E vamos mudar mais ainda, conversando, trazendo para um debate. O protocolo não pode só depender do caixa público. Então, eu estou me propondo junto a ele, já me reunir com os blocos de carnaval. Me reunir ontem com as escolas de samba. E foi uma reunião muito produtiva. Alguns ajustes nós ainda vamos fazer para esse ano. Mas o que eu estou dizendo para todos eles? Me cobrem em 2018. O resultado, na realidade, ele vai começar a aparecer daqui a um ano, que é o planejamento que tem que ser feito. Exatamente. Mas aí existem as medidas paliativas que já devem ser tomadas. Sim, nós vamos realizar o carnaval. Você foi uma unanimidade, basicamente, no meio. Como é que pretende fazer um trabalho em conjunto com essa classe que é tão desassistida ao campo? Amigo, a fundação, e o que eu estou dizendo para todos e quero aqui deixar para os amigos, a fundação, ela é do produtor cultural, ela é do artista. Ela é de quem faz a arte, quem faz cultura. Então, eu quero ser apenas o canal e o facilitador para isso. É para isso que a prefeitura existe e é para isso que a fundação existe. Ela não é um órgão, porque sem essas realizações, sem esses produtores, nós não teríamos a fundação. Então, eu estou sendo pago porque existe um meio cultural. Correto, amigo? Então, o que nós queremos? É fazer com que a fundação faça o seu papel da forma mais fácil com todos os artistas e produtores culturais. O Campo Fernandes, agora à frente da Fundação Cultural, aqui na capital. O Campo, a gente deseja para você boa sorte, competência, a gente sabe que você tem, conhecimento na área também, e que a gente consiga avançar. Vamos, vamos a avançar. Particularmente, eu acredito que é um trabalho que deve ser iniciado do zero. Estava muito deficiente esse setor e que a gente quer ter uma expectativa positiva. É óbvio que 2017 não vai dar para se implementar as necessidades que se tem, mais aí para 2018, começando a trabalhar. A partir de agora, a gente pode ter uma mudança. Eu já quero, a partir de agosto, a gente já tem as coisas com mais pareza para a população, a partir de julho. Isso vai acontecer, eu não tenho dúvida disso. A equipe quer trabalhar, a equipe vai trabalhar. E eu acho que nós vamos já, a partir de agosto, estar mostrando para a população o que realmente a Fundação Cultural está realizando. Isso vai ser, vai ser conduzido dessa forma. Muito bem. O Campo Fernandes falando um pouquinho sobre cultura para você. Eu quero aqui dizer para os meus amigos que eu não estou brigado com o Everton e nem o Everton comigo não. Está tudo em paz, viu, amigos? Está tudo certo. Então, está bom, então. O grande é o Campo. Aqui é na lata, é no popular, não é o Campo? É no popular, não, não tem isso. Nosso convidado aqui falando um pouquinho sobre cultura. Inclusive, já começa a gestão em busca de aproximar dos agitadores culturais e nos próximos 100 dias trazer uma resposta enérgica para a cultura aqui da nossa capital.